Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e eu sou professor de Biologia. Essa é a nossa décima terceira aula do módulo de genética e nela nós vamos falar de um caso especial dentro da segunda lei de Mendel, que é a epistasia. Se você não manja da segunda lei de Mendel, claro, faz muito sentido você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que vai tratar sobre esse assunto. E se você não entende nada de genética, eu acho considerável que você comece a assistir essa playlist lá do início. Então eu vou deixar uma outra tag ali pra cima. Antes de falar de cachorrinhos, antes de falar de epistasia, claro, solta a nossa vinheta. Vamos lá, vamos falar de epistasia, do que se trata esse assunto. Então eu coloquei uma definição bem legal pra vocês aqui, ó. Quando alelos inibem a manifestação de outros. Outros o que, professor? Outros alelos. Então toda vez que você tiver alelos dentro de um gene que inibe a manifestação de outros alelos, você tem uma situação de epistasia. Um exemplo bem legal de uma epistasia é aquilo que a gente estudou lá na primeira lei de Mendel, chamada de albinismo. O albinismo é uma situação em que dois azinhos, lá vão inibir a manifestação da melanina na pessoa. Então ela não produz mais melanina por um caso de epistasia. E é legal que você saiba que os alelos que são inibitórios, a gente chama eles de epistáticos, tá? Epistáticos são aqueles que vão inibir, epi quer dizer em cima. E os hipostáticos vão ser aqueles suprimidos, aqueles que vão ser inibidos. Então os inibidores epistáticos e os inibidos, os hipostáticos. Um exemplo bem legal, que é o que eu trouxe pra vocês na aula de hoje, é o exemplo que a gente tem com a pelagem de cães labradores. Esses fofinhos aqui, né? Então vamos falar um pouquinho dessas pelagens. Você sabe, talvez, eu acredito, que existem labradores que são pretos, existem labradores que são marrons e existem labradores que são dourados. Como é que funciona a pelagem aí dos animais? Então o alelo besão, pessoal, ele vai manifestar a coloração preta lá no pelo. Então ele vai ter um grande depósito de melanina no pelo dele e ele vai ter uma cor preta. Agora o Bzinho, o Bzinho, provoca a coloração marrom do pelo, que a gente pode chamar também de chocolate. Alguns livros vão chamar não de marrom, mas sim de chocolate. Não faz diferença nenhuma. Agora existe um outro par alélico, que é o E. Então você tem o gene B e o gene E. O alelo exão, ele vai ser o responsável pela manifestação da cor. Como assim, professor? Se o indivíduo, por exemplo, tiver besão alguma coisa e exão, opa, se ele tiver o exão, ele permite a manifestação da cor preta. Dá pra sacar? Se ele tiver, por exemplo, um genótipo, Bzinho, Bzinho, exão, exão. Opa, apareceu o exão, então ele permitiu manifestar a cor marrom. Agora, se ele tiver o Ezinho, Ezinho aqui, aí sim a gente tem um caso de epistasia. Esse Ezinho é o alelo epistático. Ele, em dupla aqui, porque ele é recessivo, ele vai ser um inibidor da cor. Então ele não deixa manifestar nem o preto, nem o marrom. Ele vai fazer com que o animal tenha uma cor que a gente pode chamar de albina, mas é uma cor dourada. Beleza? Então esse animal, ele vai ter dois alelos inibidores, portanto é uma epistasia recessiva e isso inibe a manifestação da melanina em grande quantidade na coloração preta ou na melanina em uma menor quantidade na coloração chocolate ou marrom. E por isso o animal vai ser dourado. Que é aquele labrador bem clássico, né? Que tem aquela coloração bem linda da pele, do pelo dele. Beleza? Agora vamos pra cá. Vamos pegar uma situação de um cruzamento aí pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Eu coloquei aqui os três padrões de cores. Claro, eu não tenho giz preto e nem giz marrom, então não daria pra fazer uma coisa muito fiel, mas é só pra vocês entenderem. Então esse aqui é pra ser o preto, esse aqui é o marrom, esse aqui é o dourado. Olha o que eu fiz lá no cruzamento lá em cima. Eu peguei um cão, B, B, E, 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 e cruzei com a canela, B, B, E, 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 E. Professor, qual é a cor daquele cachorro ali que tá cruzando com aquela cachorra? Agora, vamos analisar. Se tem o B, você já sabe, era pra ser preto. Mas e aí, manifestou a cor ou não? Se tem o E, deixa manifestar a cor. Então tá manifestando a cor preta. Então a gente tá cruzando dois cães pretos, duplo heterozigoto, ou de híbrido, né, como a gente também já viu esse nome. Como é que vai fazer a distribuição dos gametas e esse cruzamento? A gente aprendeu na aula de segunda lei de Mendel. Eu vou colocar isso aqui rapidinho, não precisa, claro, você fazer essa tabelinha, mas é só pra você compreender quais serão as proporções fenotípicas depois. Então você sabe que aqui os gametas podem ser o B com o E, então vamos colocar aqui, ó, o B com o E, o B com o E, o B com o E, e o B com o E. Mesma coisa pra cachorra ali, né, que vai ter o mesmo genótipo. Então ela pode ser produzir gameta B, B, E, B, E, B, E, B, E, e B, E, certo? Vamos fazer o cruzamento? Deixa eu pegar um giz de uma outra cor aqui pra ficar mais destacado. É só completar a tabela, imagino que todos vocês saibam fazer isso. Então bora lá! B, B, E, B, E, Z, E, Z, lembrando que essa diagonal é todo heterozigoto, então vamos adiantar o negócio. E aqui no último, b, x, e, e, volta para lá. b, x, e, x, e, pulou para cá. b, x, e, x, e, x, b, x, e, x, b, x, e, x, f, x, e, x. B, B, E, B, 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 E, B, 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 B. Ótimo! Esse foi o resultado do nosso cruzamento. Qual vai ser a proporção fenotípica distribuída aí nesses três tipos de pelagem? Preto, marrom e dourado. Então vamos lá, vocês vão fazer comigo aí. Deixa eu pegar um giz. Pode ser o laranjado que fica com bastante destaque. Olha só, vocês vão fazendo mentalmente aí comigo, tá? E eu vou fazendo com vocês aqui. Eu tenho indivíduo B, 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 E, 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 Beleza. Você sabe que todo mundo que tiver o B junto com o E, tem o E, manifestou a cor. Se tiver o B, manifestou a cor preta. B com o E, a gente vai ter o indivíduo preto. Então vamos lá, todo mundo que tem B e E, a gente vai fazer um risquinho azul ali pra gente saber que ele é preto. Então, ó, esse é, esse é, esse é, esse é. Toda essa diagonal é também. Pá, pá, pá. Opa, quebrou meu giz. Aqui também é, aqui também é. Pergunto pra vocês, tem mais algum que tem B e E ao mesmo tempo? Acho que não, né? Tá aí? Não? Então vamos lá. Quanto são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos lá, são 9 no total de 16 animais da cor preta. E marrom, profe? Opa, pra ter marrom tem que manifestar cor. Então tem que ter o E, concorda comigo? Agora, pra ser marrom tem que ser Bzinho e Bzinho. Então tem que ser Bzinho e Bzinho junto com o E. Vamos pegar o outro Gzinho ali. Bzinho e Bzinho junto com o E. Onde é que a gente acha isso? Aqui não, né? Porque tá Bzão. Aqui também não. Tá Bzão. Aqui não, não, não. Aqui, ó. Aqui nós temos um indivíduo marrom. Bzinho e Bzinho com o E. Bzinho e Bzinho com o E também. E aqui? Bzinho não. Aqui, ó, temos mais um. Tem mais algum? Não tem, né? Então esses indivíduos marrons aí, pessoal, vão aparecer apenas três. De um total de 16. Agora os dourados. Dourado é todo mundo que sofreu o processo inibitório do Ezinho e Ezinho. Então todo mundo que tiver Ezinho e Ezinho vai ser dourado. Então vamos pegar aqui o giz amarelo. Vamos marcar todos que tem Ezinho e Ezinho. Esse tem. Esse tem. Esse tem. Esse tem. Quem mais? Só esses? São quatro, né, gente? Então vamos lá. Quatro. Um total de 16. Então, gente, olha só. A proporção fenotípica que a gente encontrava lá na segunda lei de Mendel era de nove para três, para três, para um. O que aconteceu aqui? Você tem nove indivíduos pretos, quatro dourados e temos três marrons. Então fugiu daquela proporção fenotípica original. Mudou. Isso é um caso de epistasia. Nessa situação, você tem uma epistasia recessiva. Porque nossos alelos inibitórios são alelos recessivos. Dá para sacar? Existem epistasias dominantes, professor? Existem também. Inclusive, a gente pode fazer exercício sobre isso na sequência. Olha só. Uma coisa interessante. E que é uma curiosidade. Aqui, você tem um indivíduo de coloração dourada, né? Esse alelo epistásico aí, ou epistático, como a gente comentou antes, que é o Ezinho Ezinho, ele vai atuar e inibindo a manifestação da melanina no pelo do animal. No pelo. Mas ele não atua, por exemplo, no focinho. Então você pode ter cachorro dourado, de pelagem, tá? Que tenha focinho marrom ou que tenha focinho preto. Isso pode acontecer quando ele vai ter focinho preto, professor? Quando ele tiver o Bzão. Então, por exemplo, esse cara que é Ezinho Ezinho aqui, ó. Ele tem uma pelagem dourada porque tem ação inibitória. Mas, como ele é Bzão, ele vai ter focinho preto. Legal, né? Massa. Então, pessoal, eu queria dar um recadinho pra vocês e na sequência a gente já vai fazer um exercício contando um pouquinho da situação contrária, quando você tem uma inibição por alelo dominante. Vamos pro recado e eu já volto. Foi! Pessoas, eu gostaria de avisar vocês que existem três formas muito simples de você colaborar com o crescimento desse projeto. A primeira forma é você dando um like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. A segunda forma é você me acompanhando nas redes sociais aqui no Facebook e no Instagram. Assim, você se mantém atualizado naquilo que eu tenho publicado. E a terceira forma, e a mais importante, é de você compartilhar isso com seus amigos. Esses vídeos podem ser importantes pra mais pessoas além de você. Eu conto com a colaboração de todos e vamos pra aula. Então, vamos para a parte final da nossa aula. Vamos fazer um exercício, dessa vez o exercício da Universidade. Vai aparecer aqui pra vocês. Desculpe o bairrismo, né? Pela segunda vez no exercício do Paraná. Mas é isso aí. Ele encaixava perfeitamente com a nossa proposta. Então, vamos lá. Acompanha a leitura comigo. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por dois genes de segregação independente. Para aí, ó. Quando ele fala de dois genes com segregação independente, você tem que pensar que ele segue as regras de segregação que a gente tem lá na segunda lei de Mendes. Eu já falei isso pra vocês, mas estou reforçando, tá? Quando ele falar que não existe segregação independente, que os genes estão ligados, aí é um caso diferente que a gente vai estudar, inclusive, lá nas nossas últimas aulas de genética. Então, vamos lá. Os genótipos Cezão, Cezão e Cezão, Cezinho, produzem frutos brancos. Vamos anotar isso aí? Ó. Cezão, Cezão ou Cezão, Cezinho, vai colocar lá na abóbora um fenótipo branco. A abóbora será branca. Então, continuando. Enquanto que Cezinho e Cezinho é necessário para a produção de um fruto colorido. Opa! Cezinho, Cezinho, o fruto é colorido. Beleza, gente. Continuando, então. Cuja cor é determinada pelo segundo gene, que é o Vezão, né? A cor amarela, Vezão, Vezão ou Vezão, Vezinho. Então, vou colocar aqui amarelo, Vezão, Vezão ou Vezão, Vezinho. Amarelo. E quando a gente tiver o fruto Vezinho, Vezinho, ele será verde? Então, Vezinho, Vezinho, verde. O que a gente já consegue sacar? Eu vou passar para o lado de cá agora, tá? Dá uma olhada no seguinte. Quem está permitindo a manifestação da cor da abóbora é o Cezinho, Cezinho. Quem inibe a manifestação da cor da abóbora é o Cezão. Então, se der Cezão qualquer coisa, não vai ter a abóbora colorida. Ele é um agente inibidor. Então, gente, olha só. Muda daquele exemplo que a gente teve dos labradores. Lá nos labradores, o agente inibidor era dois alelos, eram, desculpe, dois alelos recessivos. Agora, quem está inibindo é um camarada aqui, o Cezão. Então, vamos até sublinhar ele ali. Esse cara, o Cezão aqui, ele é o inibidor. Portanto, se ele é o inibidor, ele é o alelo epistático, em comparação aos Vs que vão ser hipostáticos. Beleza? Vou passar para cá de novo, vamos terminar essa leitura. Do cruzamento de duas plantas brancas, heterozigotas para os dois loci, os dois locais onde se inserem os genes, Cezão, Cezinho, Vezinho, serão produzidas. Então, vamos lá. Ele está colocando assim, ó. Cezão, Cezinho, Vezinho, Vezinho, intercruzado com Cezão, Cezinho, Vezinho, ok? Então, esse cruzamento é o clássico, o de híbrido sendo cruzado. Como é que vai se apresentar? Quais serão as proporções encontradas? A gente, resumidamente, vai querer saber quantas abóboras serão brancas, quantas serão amarelas, quantas serão verdes, e aí a gente vai dar alguma resposta com base nisso. Vamos só lembrar o seguinte, então, ó. Se o indivíduo tiver o Cezão, a abóbora sempre vai ser branca. Então, ó, Cezão, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, não importa se é Vezão, Vezão, Vezinho, Vezinho, é tudo branco. Tá? Agora, se ele tiver o Cezinho, Cezinho, ele permite a cor. Cezinho, Cezinho, vai permitir cor. Se tiver Vezão, alguma coisa, nós temos um fruto de cor amarelo. Amarelo. Tá? E aí, se tiver o Cezinho, Cezinho junto com o Vezinho, Vezinho, nós vamos ter um fruto de cor verde. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Vamos voltar para o nosso cruzamento e vamos determinar quantos que a gente tem de cada um deles. Deixa eu pegar um giz de outra cor aqui. Bora lá! Quando você vai fazer esse cruzamento aqui no exercício de vestibular, eu já te ensinei, você faz os cruzamentos isolados, né? No caso, você vai pegar o Cezão, Cezinho, cruzado com o Cezão, Cezinho, e você vai pegar o Vezão, Vezinho, cruzado com o Vezão, Vezinho. Isso, vai fazer separadinho. E aí, você vai fazer de cabeça aí comigo. Vamos juntos, ó. Qual é a probabilidade de que a gente tem um Cezão, qualquer coisa? Gente, para dar, ó, faz o cruzamento, Cezão, Cezinho, Cezinho, cruzou aqui, ó. A probabilidade de Cezão alguma coisa, você vai lembrar, você vai conseguir fazer de cabeça. Esta probabilidade aqui, ó, vai dar 3 quartos. Como aqui é qualquer coisa, gente, é 100% de dar qualquer coisa, 100% é 1, né? Então, multiplicou. Qual é a probabilidade de que tenhamos frutos brancos? 3 quartos vezes 1. 3 quartos. Ok? 3 quartos, fechou. Muito bem. Agora, vamos pegar a segunda situação. Cezinho, Cezinho. Qual a chance nesse cruzamento aqui, ó? Cezão, Cezinho. Cezão, Cezinho, dá um Cezinho, Cezinho. Você sabe? Eu sei que você sabe. Vai dar 1 quarto. Qual a probabilidade de dar Vezão alguma coisa? Faz o cruzamento aqui, ó. Se você não lembra, volta lá na primeira lei de mente, você vai saber. E aí, você faz o cruzamento. Vai dar 3 quartos. Multiplicou esses dois aqui, ó. 1 quarto vezes 3 quartos. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Beleza. Cezinho, Cezinho, Vezinho, Vezinho. Para dar Cezinho, Cezinho. 1 quarto. Para dar Vezinho, Vezinho. 1 quarto também. Né? Quanto que vai dar isso aqui? 1 sobre 16. Lindinho, né? Professor, todos eles não deveriam estar em base 16? Para a gente descobrir a nossa proporção. Gente, não esquece que 3 quartos é a mesma coisa, né? Do que... Opa, desculpa. Perdão. É 12 vezes sobre 16. Está aqui a mesma coisa, tá? É uma matemática aí, ó. Então, se você multiplicar por 4 em cima e embaixo, você vai ter essa proporção aí. 12 para 16, né? Dividindo, você vai voltar a nossa estaca ali. Então, beleza. A gente tem uma proporção disso aqui. Dos 16 frutos, né? Provinientes desse cruzamento, 12 serão brancos, 3 serão amarelos e 1 apenas vai ser verde. Fecha os 16 no total. Então, 12 com 3 dá 15, com mais 1 dá 16. Fechou. Agora, o que a gente tem como resposta possível para esse exercício? Vamos lá. Vamos jogar agora desse lado a imagem para vocês. A. 12 sobre 16 de plantas com frutos coloridos. Gente, 12 sobre 16 é a quantidade de brancos que a gente tem, não de frutos coloridos. Então, está errada a letra A. B. 1 sobre 16 de plantas com frutos amarelos. Não, frutos amarelos é 3 sobre 16. Quem é 1 sobre 16 são os verdes. Letra C. 3 quartos de plantas com frutos brancos. 3 quartos ou 12 sobre 16. Essa é a nossa resposta. Letra C. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Desculpa o meu atrapalho ali no final, na minha multiplicação. Mas acredito que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer responder e ajudar. Não esqueça, é claro, de colaborar com esse projeto, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para todos nós. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!